Olha lá galera, vou dar um trato nessa bichona aqui hoje Vou mostrar aqui bem devagarzinho para vocês Bem feia mesmo Precisaram sem brilho Vou dar um espelhamento nesse motor Bem feia mesmo Trato aqui nessas bengalas Aqui do outro lado Vem aqui galera Bem feia mesmo Dá um salve para a galera que me segue Tá sem vídeo galera Vai dar certo Devagarzinho vamos ficar postando Dá um brilho nesse negócio aqui Para a lama Começou aqui galera Quando eu terminar eu volto com vocês Valeu Vamos lá galera Terminei O trabalho foi grande Mas terminei Aí galera Não ficou 100% Porque eu não dei o polimento Completo mesmo Sabe Mas eu dei um polimento bom aqui Mas diz aí nos comentários O que vocês acharam E galera desculpa Eu estava sem postar vídeo Que eu nunca tinha feito nada E esse negócio do mundo Nessa doença E vocês me desculpem Algumas zoadas Viu galera Vou só mostrar aqui Um pouco de longe aí Para vocês verem Eles aram aí Que não tinha mais vida Galera Olha aí Um peixe Arum Ui rai E aí galera O que vocês acharam aí Ficou muito top Viu galera Eu vou bater umas fotos aqui Boa e vou botar no final aí Viu Valeu Tchau Tchau